Olá a todos, pessoal do canal 100% Motor, sou Alip Júnior, técnico instalador da Winner Electric Performance. Hoje a gente está aqui para falar sobre o conteúdo sobre injeção eletrônica programável. Tenho um veículo que era um Santana 93, é um Santana 93, esse veículo possui um carburador, tecnologia já antiga. Eu modifiquei o motor dele para ter um pouco mais de performance, foi instalada uma injeção programável. Dando sequência ao assunto, hoje agora que com o veículo ao vivo, mais fácil de estar demonstrando o que havia dito. Os cabos para a melhor instalação e o melhor aproveitamento que você tenha do chicote elétrico em si ou da instalação, sempre bem protegidos, com conectores crimpados, nada de emendas, os fios passando longe, como havia falado de locais com alta temperatura, sem escapamento ou no caso semi-eixo, ponta de eixo no caso dos sensores de rotação de roda. Fazendo isso você vai ter uma grande longevidade na parte do chicote, como neste caso, positivo da bateria sempre identificado e protegido, caso não bata nenhuma chave, não feche um curto, ocasionando até a queima de um módulo do veículo, até mesmo danificar a parte elétrica. Negativo, sempre costumamos a pôr com engate rápido, você consegue soltar fácil, polo negativo da bateria. Chicotes bem protegidos, bem acabados, com qualquer tipo de acabamento, que seja de preferência do cliente, de custo, eu no caso sempre utilizo a parte de malha náutica, é mais bonito, com acabamento mais clean, escondido os fios, com toda a parte do cofre, com a menor quantidade de fio aparente possível. Sempre bem protegido, bem localizado, ficando assim um trabalho excelente até aos olhos mesmo de quem vê e quem não entende. Neste caso, como havia dito, o veículo possui um carburador, foi retirado este carburador, colocado no sistema de injeção eletrônica. Os módulos que eu havia falado também anteriormente, que seriam acessórios, neste caso eu tenho um controle do motor por sonda, ele faz um monitoramento e ele faz, no caso, a calibração dos meus bicos diretamente pela sonda, tudo interligado ao módulo, assim mantendo uma menor emissão de CO2, menor consumo dentro da cidade e evita uma quebra, no caso de uma acelerada mais forte ou estando numa estrada, acabando acelerando mais o veículo, ele faz a correção pela sonda, não deixando faltar combustível junto na mistura. Neste caso, acabamos adicionando um módulo. Aqueles módulos que eu falo, que podem ser acessórios, podem ser adicionados ou não. Esta injeção, ela faz a leitura de sonda, tanto a banda larga, que seria a wideband, quanto a narrowband, que seria a banda estreita. Eu uso uma sonda de banda larga, ligado REDCAM com o módulo, ou seja, mesmo estando sem esta parte, eu tenho toda a leitura de sonda, bem como o gráfico dela. Neste caso, está ligada a minha correção por sonda. Caso o veículo atinja uma mistura não ideal para o meu projeto, a injeção, ela corrige. Caso não seja possível a correção, devido a algum problema com o bico injetor, ou até mesmo com uma bomba de combustível, ela faz um aviso sonoro na tela e limita a rotação do veículo programada ao set que eu quero aqui. No meu caso, ela limita em 3.000 RPM. Assim, não dando tempo da turbina entrar em funcionamento, encher no caso, não gerando uma falta de combustível e acabando danificando o meu motor. São N módulos que podem ser colocados, como o módulo de controle de tração, buster eletrônico, e aí pela frente. São N funções, N setups que você pode estar montando, do seu melhor projeto, conforme o seu bolso também. Ok? E quando instalamos uma injeção programável em nossa oficina, sempre priorizamos a isso. Uma boa adequação de cabeamento, conectores de excelente qualidade, de preferência originais de montadora. Todos os conectores bem vedados, chicotes totalmente passados em locais originais do veículo. Tá bom? A gente vai passar algumas imagens de alguns serviços feitos em nossa oficina. Fica localizado aqui em Santo André, na Avenida Itamaraty. O Winder Electric Performance. Tem nas redes sociais bastante fotos também dos veículos, trabalhos que a gente faz para veículos originais, oficinas de preparação, carro de corrida e chicotes também, sem ser com injeção eletrônica. Porém, de carros off-road, carros antigos, que hoje em dia é muito escasso isso no mercado. Tem uma pessoa que faça com bastante competência aí para te atender, deixar o cliente feliz. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.